É, tá melhor. Deixa eu voltar um pouquinho em relação quando você chegou. Por que você veio pra Orlando? Você tinha uns amigos aqui que iam te receber, te ajudarem? Sim. Com as casas, como foi? Sim, eu fiquei na casa dessa minha amiga, da Rosana. Fiquei na casa dela até conseguir o meu apartamento. A gente conseguiu rápido, acho que em 10 dias a gente conseguiu alugar o apartamento. É o mesmo que você tá hoje? Não, eu já mudei. Já mudei. E aí porque aqui os contratos são de um ano, né? E aí eu fui pra esse apartamento em março, eu cheguei 18 de fevereiro, dia 1º de março, eu já tava com o apartamento alugado, já me mudando. E aí fui. Nesse 1º de março também a gente conseguiu fechar uma franquia de limpeza aqui também. Comprar? É uma franquia, né? Você compra. Você chega a comprar. Você criou essa franquia ou você comprou essa franquia ou você vendeu essa franquia? Não, eu comprei. Eu comprei essa franquia. Existe uma empresa que aí você vai e compra. É porque a nossa franquia é de hospital. É uma limpeza de um hospital. Ah, entendi. Entendi. E lembrando que a gente não pode trabalhar. A gente pode ter a empresa, mas a gente não pode trabalhar, né? O estudante, ele não trabalha. Ele pode ter a empresa. Aí a gente tem a empresa, tem os funcionários, né? E como vocês chegaram nessa franquia? Meu marido é muito curioso de internet. E aí ele ficou procurando e achou essa oportunidade. Falou, olha, eu acho que é uma boa até para a gente ter um dinheiro daqui, não só o dinheiro vindo do Brasil. Porque o nosso dinheiro vindo do Brasil, gente, cadê? Ah, ainda mais agora que está até um dólar. Não é nem que o dólar está alto, o real está desvalorizado, né? É, mais ou menos isso. Então, aí a gente tem essa renda aqui, que é essa empresa. E como que é essa... Vocês compraram de quê? De brasileiro? De americano? De ispano. De ispano. E é só de limpeza comercial? Limpeza comercial, isso. Só o hospital? Só o hospital. Ah, então na época da pandemia foi perfeito, porque o que mais teve é o hospital para desinfetar. Foi, foi. Foi perfeito para a gente, porque o trabalho continuou. Inclusive, o Kleber, como tinha que fazer a supervisão dessa empresa, ele tinha aquela carta para rodar pela cidade, porque a cidade virou cidade fantasma, né? Não tinha ninguém andando. E aí ele conseguia, com essa carta, andar tranquilamente no horário de trabalho, né? Das pessoas, ir lá e verificar se estava tudo certo, se estava sendo feita. E era para fazer... E faz o quê, exatamente? Como que é a limpeza de hospital? Porque eu não conheço. Eu mesmo não conheço. É recolher, recolhe os lixos, né? Da... Do local. Você tem que limpar o chão, limpar os banheiros, deixar tudo desinfetado. E o horário? Hã? E o horário? Qual horário tem que fazer isso? É a noite. Como é um hospital estilo clínica, depois que fecha. Depois que fecha. Geralmente, começa às sete horas da noite a limpeza. Cara, e vocês têm quantos hospitais que vocês fazem? Quantas clínicas? São... Duas clínicas. Duas clínicas. E pensa em pegar mais? O que vocês têm em mente? Ah, aparecendo, a própria franquia ela já vai te... Tendo oportunidade, ela mesma já vai te dando novos... Novas oportunidades, te dando novas esquerdas. É, explica até para a gente entender, porque é uma coisa nova, até para mim. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em limpeza de banco, banco de dinheiro, mesmo esquema. Eu chegava às quatro e meia da tarde e limpava eu tinha o múltiplo banco que eu fazia. Como existe uma empresa atrás da gente, ela, se tiver outros contratos, ela vai, você tendo como entrar para esses novos contratos, ela vai te encaixando. E é por região, por exemplo? É por região? Não, não é por região. Não. Não é por região. Eu, por exemplo, a nossa é em downtown. Pode aparecer uma em um Intergarden. Pode aparecer uma em... No Millenia. Não tem um local certo. Entendi. Então, como que é esse negócio da franquia? Tá, eu compro a franquia que eu compro o nome, mas se ele me der uma outra franquia daqui do lado, do lado da minha? É muito difícil. Se for no mesmo local, geralmente eles vão pegar quem já está ali. Entendeu? Mas eu acho que deve ter uma região. Será que não? Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui, se tiver um hospital do lado do outro, ele vai tentar te encaixar. Né? Mas se você não puder, vem outro. Mas se também estiver faltando do outro lado da cidade, eu vou e pego. Também não tem muito isso. E qual que é a promessa que a franquia faz quando você compra? Essa parte, eu não sei te responder. Mas eles pelo menos, eu acho assim, pelo menos pelo que o Kleber me falou, eu acho que eles te garantem um ano de franquia. Ele garante um ano de contrato, no caso. De contrato, isso aí. Aí depois eles vão renovar ou não, daí eles não têm controle. É, mas realmente, só se o trabalho for ruim, tiver alguma coisa muito fora do que eles pedem. Mas como as pessoas já estão ali, já estão acostumadas com o trabalho, o trabalho vai fluindo, graças a Deus, está tudo direitinho. A gente já está com um ano e sete meses já dessa franquia. Então foi o único trabalho que vocês tiveram, assim, entre aspas? Sim. O Kleber ficou com o Kleber essa parte e eu agora estou trabalhando aqui onde eu estudo, na Mila. Fui chamada e é o único trabalho que eu posso fazer, que é trabalhar onde eu estudo. Então eu agora faço parte aqui do time da minha escola. e é o único trabalho e é o único trabalho